Guilherme, você quer ver o Mustang pular, Guilherme? Fica olhando, fica olhando, fica olhando Ele vai pular, ele vai pular Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é Star Resende E hoje é um dia muito especial, não só pra mim, pra um fã meu também, que chama Guilherme E ele tá aqui hoje na fazenda E o sonho dele é gravar um vídeo comigo E hoje eu vou realizar esse sonho dele, que é nóis Galera, a vó dele deixou ele aqui ontem E ele tá deixando minha cabeça pra mim gravar um vídeo com ele Eu falei assim, Guilherme, eu não vou gravar vídeo porque eu não tenho tempo Tá né, aí eu vim aqui pra baixo, desci aqui no passo Peguei um cavalo e peguei um Mustang e um cavalo novo O sonho dele é andar no Mustang Vamos realizar o sonho do moleque aí, gente, não custa nada Já vou fechar o cavalo aqui E ele tá lá em cima, lá no curral Ele tá me esperando, que eu falei que eu ia buscar uma zaca E ele nem imagina que eu vou gravar esse vídeo E galera, o sonho dele Era me conhecer Conheceu, tudo bem O sonho dele era ter um boné do Estrela Resende Eu dei um boné pra ele Eu acho que o boné sumiu Eu acho que ele ficou bem triste Mas eu acho que a vó dele já achou E ele tá lá Vou mostrar ele agora pra vocês Vou apresentar ele Galera E vou contar uma história aqui pra vocês Pensa no moleque que tá doido pra gravar É, ontem Era onze horas da noite Eu falei assim pra ele que nós ia gravar um vídeo, né? E ele Tá, Style Então quando você acordar cedo, você me chama E eu Tá, né? Aí, galera Foi em volta onze horas Ele foi dormir Onze horas da noite Aí chegou meia noite Eu falei pra ele assim Guilherme Vamos acordar, acorda Vamos tirar leite Vamos gravar vídeo E ele Bora Vamos Ele levantou correndo No doce Pensando que tava de manhã E eu comecei a chorar Mas agora ele tá ali acordado cedo Ele nem imagina que eu tô gravando esse vídeo Então bora lá O Mustang tá aqui, ó Aí ele E é isso aí Bora pro vídeo E agora eu apresento o Guilherme aqui pra vocês E vou contar a história dele Sobre mim e ele Bora lá pro vídeo É nóis Olha aí, galera O Guilherme tava ali, ó Ele acabou de ir lá pra trás Pra pros cavalos entrar aqui Eu mandei ele entrar lá pra lá Mas tava esperando bem a ir na porteira, ó Pensa no menino que tá doido pra gravar Agora eu vou gravar ele aqui pra vocês Antes que ele percebe Vou gravar vídeo pro YouTube Por quê? Só no Instagram, tá bom? Tá Tá bom, né? Tá Mas você quer pro YouTube? Tá Quer pro YouTube ou pro Instagram? Você quer? Pro YouTube Então vamos gravar Será que é andar de cavalo? Bora, leva lá pra perto dos cavalos Perto? Perto do palentar Aí, deixa aí, tá bom? Vem cá pegar mais trem Galera, agora eu vou Olha o Guilherme aí com o Mustang velho, ó Cavalinho hoje tá arrumado pra ele andar, ó Tá não, Guilherme? Tá, oi Você vai cair desse Mustang? Não vou não Vai cair? Pelo menos se eu cair, morrer, morrer feliz Se você cair dele, você vai morrer feliz? Por quê? Vai, porque eu tô andando nele Porque você tá andando nele? Eu tô Será que gosta do Mustang aí, gente? É, tô no Mustang Eu tô andando de lá Guilherme, dá um solto nele hoje Ó, pai, entra aí Eu que vou nele, ó Você tá firme hoje, Guilherme? Tô Então bora pro vídeo Você não vai cair dele, não? Não Aí, amassado Eu e o Guilherme agora Vamos soltar as acoleteiras pra comer Olha aí, lá Toca esse cavalo, Guilherme Tá no meio, rapaz Primeira vez Ele tá no meio Pode soltar as acoleteiras aqui Bora Dá uma voltinha com o Guilherme só nesse vídeo Vou buscar uns bois em Nelora ali Que tá com bicheira E vai já pro vídeo de montanês Vai gravar pra vocês Ó Bora Bora Vem, Guilherme Ali, pô Já comeu, hein É bom que você dá umas voltinhas Ó Ó Deixa eu mostrar aqui Empinar com ele Codeu Ó Aí, ó Vá, quem vai comer um sila aqui Um sila aqui agora Pronto Bora, Guilherme Tá bom Pode deixar essa Às vezes eu as compro Vai buscar os bois Guilherme Guilherme, vem cá Quanto é a história Pra eles aqui Frei o cavalo Ô, cavalo Gente Conta a história aí pra eles O que? Do que? Sua avó Do aniversário Aniversário do que? O que ela te deu de presente? Fala alto Ela ia me dar um boné do Star Só que aí o Star me deu Aí, o que você pediu? Eu pedi um cavalo E depois, o que você pediu? Passar um dia com quem? Com o Star na cavalo É, ele pediu de aniversário Pra avó dele Passar um dia comigo Tem base? Bora lá buscar os bois Ô, pião Que me dá como não tá no cavalo Vou ter que gravar isso Sai, sai Sai Bora, rapaz Ah não, eu quero que os cavalo Porque o cavalo é doido Pega o branco Não, eu vou nesse Vambora Sai de perto Vambora, eu tô aqui já do lado Muta logo, rapaz Vambora, rapaz Joga o corpo Vai, 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 vai Aô, tá do gordo no sol Vambora 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 Lá buscar esses bois Vambora Vou pausar aqui Que moça Agora eu volto Pensa no menino Que tá com medo É isso Guilherme, você quer ver O mustangho pular, Guilherme? Não Fica olhando Fica olhando Fica olhando Fica olhando Ele vai pular Ele vai pular Eu vou embora Ele vai pular Ele vai pular Desce Desce Eu tô brincando Mas vai pular não Vambora Nossa, o senhor Olha a orelha dele murchando Pode descer Eu tô falando sério Pode descer Ele vai pular Ele vai pular Desce Tô brincando Ele vai pular com você não Você tá com medo? Nossa senhora Nossa senhora Firma a rédia Firma a rédia Firma Bora, rapaz Você tá com medo? Muito não Muito não Só um pouquinho Só um pouquinho Porque você não passa no medo Bate aqui o pé na barriga dele Pra você ver o bicho pular Não Vai, bate Já tá andando Eu quero que ele acelera Não, mas eu vou acelerar ele Não Não, eu vou descer Eu tô sendo bom Ele vai virar a binga Quer ver? Não, eu vou descer Eu tô Vambora, rapaz O desgado Pensa no menininho Tá com medo Ficou aqui com você comigo Quer ver o cavalo pular, Guilherme? Não Não Eu vou fazer pular Não Eu vou fazer Não Eu vou fazer Não Não Não, não Eu vou fazer Não Eu vou descer Se esse cavalo pular Eu vou te dar um boné Quer? Não Você não gosta do meu boné? Não gosto A Mustang Segura ele Você tá com medo? Tô Os voos? Tá lá do outro lado Vai ter que atravessar a rodovia Aí o cavalo não gosta de rodovia, não Sim, então vamos voltar Vai voltar, não Vai embora Você não falou que você ia boiar dedo? Ah, pulou Eu quero aqui Não falou Eu quero atravessar a rodovia Quer ver? Eu vou fazer pular Vai pular Não, não É a mamãe da minha avó Você vai contar a sua avó? Vou contar pra Jussara Vou contar pra Jussara Vai não Vou sim Vai não Vai não Vou contar pra sua mãe Vamos embora, vamos embora Busca esse boi Vai ser pião, velho Pião que é pião Tem medo de cavalo não Aqui eu tô aqui, ó Doidão aqui, ó O cavalo vai pular, Aguilha Não, não Vai pular Eu vou inscrever no seu canal O que você vai fazer? Inscrever no seu canal Quando a gente arrocha um inscrito, eu falo que vai se inscrever no canal Vai se inscrever no canal se eu fazer o cavalo pular? Vai se inscrever no canal se eu cavalo pular Não vou rochar mais fã Eu peguei quatro telefones lá em casa e inscrevi no seu canal Espera aí, fala aqui de novo Eu peguei quatro telefones lá em casa e inscrevi no seu canal As contas? Você pegou quatro celulares lá na sua casa Inscreve no seu canal Inscreveu no meu canal? Então tá, vou fazer o cavalo pular não Só porque você fez isso Olha aí, moçada Levando o gadinho agora Tem um biseiro com bicheira ali, ó Não sei qual que é agora, qual que é não Mas tem um com bicheira no chico que eu vou levar lá pra sede Galera, eu tô pensando em pegar esse boizinho pra amansar aqui Essa minha lorinha aqui, ó Mas eu acho que já tá grande Eu acho que não vai dar não, hein Logo, logo meu boi vai chegar aqui na fazenda Beleza? Eu tenho um boi de andar até lá na cidade Que eu tô andando e lá Mas eu tô pensando em pegar esse aqui pra domar, ó Olha que boizinho top Vai tocando Ai, ai Eu acho que tá difícil mais pegar esse boizinho pra domar Olha que ele é top Olha que ele é top Ele tá grande, ó Isso que é o foda Vou fechar uma porteira ali Aí agora eu volto Guilherme tá aprendendo, tô cagado Pensei no caboclinho que vai ficar bom Galera, deixa o like aí Se inscreve no canal, vamos ajudar a gente Se vocês quiserem que eu volto aqui Manda nos comentários que o Starley vai me trazer Falou! Você gostou de vim cá? Gostei Seu sonho, né? É Realizado, né? Uhum Andou no Mustang? Andei Mas me derrubou, ficou sujo Ficou com medo? Eu fiquei aquela hora que tá caroada e pulou comigo Você tem um medo, hein? Aí pulou comigo Você molhou, não quis montar no boizinho, hein? Moiei, não quis montar no boizinho Eu sei que não deixou Ah, não deixou, né? Falou, o boizinho tá aqui se quiser montar E é isso galera Quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like E até o mais Galera, vai chegar o boné do canal E a camiseta do canal, hein? Você vai comprar, Guilherme, o boné? Eu vou comprar a camiseta E o boné você não vai comprar? Eu vou comprar o boné preto Você vai comprar o boné preto? Vou Então tá Quando chegar O boné vai tá aqui agora no vídeo